E aí galera assustada, Senhora Motti vem contar para vocês um caso inacreditável. Hoje eu vou falar sobre os fantasmas do voo 401. Um dos casos mais assustadores e que ganhou intensa repercussão sobre fantasmas nos Estados Unidos, foi o caso do voo 401, tendo inclusive entrado para a história da aviação mundial como um dos maiores mistérios existentes até hoje. Considerada como uma das cidades mais importantes da Flórida, Miami a leste foi agraciada pela natureza com belíssimas praias. Já a oeste, a natureza foi menos caprichosa e lhe presenteou com um pântano extensio e escuro, conhecido como os Everglades, localizado sobre a rota de aproximação do Aeroporto Internacional de Miami. A noite de 29 de dezembro de 1972 estava escura, pois era a fase de lua nova, o que tornava quase impossível distinguir pântano e firmamento, céu e terra, pois a escuridão embaralhava a visão e impedia que pudessem se precisar com clareza, espaço e distância. Quando o voo 401, operado por um Loget L-1011 Tristar da Western Airlines, decolou às 21h20 do aeroporto John Kennedy, Nova York, com destino a Miami, seus 176 ocupantes não podiam imaginar o que os aguardava. Tratava-se de uma aeronave com design inovador e que havia sido recém comprada. Haviam transcorrido apenas 4 meses e 10 dias desde que fora entregue a companhia. Não bastasse isso, os três profissionais que se encontravam na cabine de comando eram muito experientes. Tratava-se do comandante Robert Loft, que possuía mais de 30 mil horas de voo. O primeiro oficial, Bert Stocksteel, e o engenheiro de voo, Donald Heppel. Na cabine, os passageiros eram assistidos por 10 comissárias, além de Ângelo Donadel, engenheiro na companhia aérea. O voo transcorria normal, quando às 23h e 29h, o Tristar manobrava sobre a escuridão do pântano, preparando-se para pousar. O primeiro oficial percebeu que a luz de travamento do trem de pouso não estava acesa. Para verificar o problema, era preciso descer por um estreito buraco situado sobre o piso da cabine de comando e de lá observar. O Tristar voava no piloto automático, quando Donatel e Heppel desceram para tentar resolver a situação. Como estavam demorando muito, o comandante Loft, impaciente, levantou-se de seu assento e, ao fazê-lo sem querer, empurrou a coluna de comando e desligou o piloto automático, fazendo com que a aeronave iniciasse por conta própria uma suave descida, sem que ninguém da tripulação percebesse. Às 23h e 42h da noite, de 29 de dezembro de 1972, o avião entrou voando a 400 km por hora no pântano. A desintegração foi imediata. A fuselagem partiu-se em três grandes partes, separando-se das asas, motores e da cauda. Alguns pedaços afundaram e desapareceram nas águas escuras. Outros permaneceram sobre as águas como gigantescas lápides, a marcar o local onde 101 pessoas perderam a vida estupidamente. Stocksteel morrera no impacto inicial. Bob Loft, com graves ferimentos, morreu minutos depois que foi socorrido pelas equipes de resgate. Repo e Donatel, que ainda estavam no buraco próximo ao trem de pouso, foram resgatados de destroços com vida. Donatel, apesar dos ferimentos graves, sobreviveu, mas Repo resistiu apenas algumas horas. No começo de dezembro de 1972, Doris Elliot, comissária na Western, durante um voo entre Orlando e Nova York, subitamente teve uma visão, um tri-star da Western batendo nos Everglades numa noite escura. A sensação foi tão forte que Doris atirou sem pânico numa poltrona. Suas colegas, assustadas, perguntaram a ela o que estava acontecendo e a moça respondeu aos soluços. Vamos perder um tri-star nos Everglades, perto do Natal. Vai ser de noite. Morrerá muita gente. Segundo Doris, ela sempre teve premonições desde criança. Uma das primeiras aparições ocorreu durante o embarque no aeroporto Newark, em Nova York, a comissária-chefe. Ela viu um comandante da Western sentada na primeira classe. Verificando sua lista, não encontrou o registro de nenhum tripulante voando como passageiro extra naquele voo. Ela se dirigiu ao homem e começou a fazer-lhe perguntas, mas era ignorada. Aborrecida, ela foi até o comandante de voo para que ele pudesse intervir na situação. Ao chegar diante da poltrona, o homem reconheceu o comandante silencioso e, sem se conter, gritou na frente de todos, meu Deus, meu Deus, é Bob Loft, fazendo com que o espectro desaparecesse diante de todos os presentes. O voo foi cancelado e os passageiros histéricos tiveram que ser atendidos por socorristos. Este incidente foi amplamente comentado e rápido chegou até a imprensa. Os livros de bordo, onde as tripulações reportam acontecimentos durante os voos, começaram a ficar cheios de anotações, de aparições, de membros da tripulação do fatídico voo 401. Certa vez, o vice-presidente da Western foi o primeiro a embarcar no aeroporto de John Kennedy para uma viagem de rotina. Ao cumprimentar o comandante no avião, percebeu ser Bob Loft. Ele saiu da aeronave no mesmo instante. Num voo Nova York e Miami, Loft é visto por três tripulantes que tentam falar com ele, mas o fantasma some diante de seus olhos. Já em outro voo, uma comissária ao abrir o compartimento de bagagens dá de cara com o rosto de Bob Loft dentro do compartimento, olhando fixamente em seus olhos. A comissária desmaia e devido à confusão o voo atrasa. Alguns funcionários de uma rede hoteleira, reabastecendo um galley na primeira classe, saem correndo do avião, recusando-se a voltar, depois de terem visto o espírito de um homem com um uniforme de primeiro oficial, muito parecido com Stock Steel, que teria aparecido e alguns segundos depois, desaparecido em pleno ar. Também num outro voo, Nova York e Miami, após o copiloto fazer a vistoria pré-voo e retornar ao seu assento na cabine, encontra um engenheiro de voo sentado em sua protrona. O técnico diz, já fiz o pré-cheque, não se preocupe. Ele só se deu conta que o engenheiro era dono de repo quando o espírito desapareceu subitamente na sua frente. Mas até então, os fantasmas só apareciam. Depois de um certo tempo, eles passaram a falar com os vivos. Numa segunda-feira, o comandante designado para pilotar um voo para San Juan, em Puerto Rico, num avião L-1011, idêntico ao que caiu, deu de cara com repo dentro da cabine. Assustado, o comandante disse que repo, materializado na sua frente, olhou diretamente para ele e disse, não haverá mais nenhum acidente com o L-1011 na Wester. Nós não deixaremos que isso aconteça. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto organizava as refeições que seriam servidas num voo até Acapulco, uma comissária viu o rosto de repo formando-se no vidro de um dos fornos do gale. Aterrorizada, ela foi até a cabine principal e chamou uma colega. Quando se aproximaram do forno, ambas viram a face de repo. A aparição disse simplesmente, cuidado com o fogo neste avião, e sumiu. No dia seguinte, ao decolar da cidade do México, um dos motores explodiu e começou a pegar fogo. Com a aeronave voando apenas 15 metros acima do solo, só conseguiu evitar o choque com os obstáculos que haviam no caminho por milagre. Minutos depois, ao conseguir ganhar mais altura, retornou e pousou em segurança. Nem é preciso dizer que quando tudo isso vazou para a mídia, o caos se instalou na Westra. Talk shows começaram a falar insistentemente do assunto. Por outro lado, curiosos, para psicólogos e médiums, faziam reservas para voar nos aviões assombrados. E apesar da empresa ter declarado que os incidentes eram apenas boatos, e desmentindo seus tripulantes, em carta interna ameaçava com demissão sumária qualquer nova manifestação ou vazamento de informações para o público ou para a imprensa. Mas qual seria o motivo das aparições? Bem, após uma série de investigações, ficou comprovado que os três aviões onde as aparições sobrenaturais ocorriam tinham algo em comum. Os três, durante revisões de rotina, tiveram partes, peças e sistemas trocadas ou substituídas por peças que foram tiradas dos destroços do avião sinistrado. Todas foram lavadas, recondicionadas, testadas e aprovadas pelos técnicos da empresa que economizou um bom dinheiro com isso. Nos primeiros meses de 1974, a direção da Wester percebeu o fato e mandou a diretoria de manutenção retirar todas as peças vindas do avião que sofreu o acidente. Foi assim que Repo e Loft deixaram de aparecer nos tristar da empresa. Teria sido isso um fato ocorrido de verdade? Bem, como prova de que algo anormal estava realmente acontecendo, ficaram os registros dos livros de bordo das aeronaves, que sem explicação foram substituídos de um dia para o outro. E o mais importante é que as aparições cessaram por completo no início de 1974, num período de dias assim que as peças foram retiradas. em 1976, John Fuller, autor do livro Os Fantasmas do Voo 401, relata, além do acidente e dos fatos que se seguiram, o contato que Tom Repo fez através da médium Elizabeth Manzioni com a sua esposa Alice e a filha dona. Dentre as mensagens, o espírito de Repo chama a mulher de Sassi, apelido dado a ela durante sua lua de mel, dizendo, Sassi, te amo, lágrimas não ajudam. E mais outras duas frases, dona, seja uma boa menina, eu te amo muito. E os ratos já saíram no sótão? Alice, até então, cética, explodiu em lágrimas e confessou, haviam ratos em nosso sótão, mas só eu e ele sabíamos disso. Foi quando a mulher lembrou-se de dois telefonemas estranhos que ela havia recebido antes da morte do marido. O primeiro deles, meses antes do acidente, foi feito por uma voz masculina que lhe disse, seu marido, Donald Repo, morreu num desastre aéreo. Inritada, Alice desligou e virando-se para a Repo, que tomava tranquilamente café ao seu lado, relatou a conversa. Ele fez pouco caso, dizendo, é um trote estúpido e cruel, Alice, não ligue para isso. Em um outro, dados poucos meses depois do primeiro, era um homem dizendo trabalhar na coordenação de voos da Wester e que precisava falar com Repo, que estava de folga em casa. Ele atendeu e depois de alguns minutos disse à esposa, querida, fui chamado para uma substituição, é um voo e de volta para Nova York, não se preocupe, estarei em casa por volta da meia-noite. Depois que o marido saiu, Alice reconheceu a voz grave que meses antes tinha passado o trote. Desesperada, ela ligou para a empresa, mas foi informada que Repo acabara de decolar. Dias após o funeral, Alice foi até a empresa, tentando descobrir quem era o funcionário que havia ligado convocando o marido como stand-by naquele voo. E foi informada que ninguém naquela empresa havia convocado Donald Repo naquele dia para trabalhar no voo que seria o último de sua exemplar carreira, o voo 401. e um.